Juliette solta o verbo e fala o que todo mundo queria ouvir sobre o G3 e muito, muito mais. Power Couple tem novidades? Eu vou te contar tudo isso e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet, do Power Couple e de quem saiu do BBB21 pra você. E olha só, o Power Couple 5 começa no próximo domingo. Os episódios serão exibidos de segunda a sábado, mas ele começa num domingo. Vai ter o pay per view, como a gente gosta, 24 horas, aquela coisa toda e eu vou te contar todos os detalhes. Mas onde isso tudo vai rolar, onde isso tudo vai acontecer, eu vou te contar, olha só. A sede do Power Couple 5 está em Itapcirica da Serra. Isso te soa familiar? Sim, é na Fazenda. A casa foi toda repaginada pra receber esse reality show que tá acontecendo na mesma sede da Fazenda, sim senhor. Fotos foram divulgadas. Os ambientes têm o cinema como temática e cada quarto será inspirado em um gênero de filme. O espaço tem 50 câmeras, sendo 41 delas robóticas. Elas foram instaladas pra captar cada movimento dos competidores. Durante a madrugada, pela regra, os casais farão a sua privacidade preservada. Eles vão ter tudo preservado e sem filmagens. Pra isso, a Record TV prepara o Pay Plus com uma transmissão do confinamento até a uma hora da manhã. A partir desse horário, as câmeras do quarto serão desligadas e ficarão ativas pro público, a sala e a cozinha. Ontem, eu te contei todos os detalhes envolvendo a Adriana Pombom e o esposo dela, que estão fora da competição. Primeiro, a Record, o Flávio Rico, deu isso em primeira mão, disse que eles estavam fora. Ela negou nas redes sociais, apagou a publicação. Mas lá no site da Record e tudo mais, eles já tinham sumido. E, de fato, eles foram cortados. Foram cortados da atração. Adriana Pombom e seu marido não participarão mais do reality. E segue o pronunciamento da assessora dela. Muito difícil ter que vir aqui comunicar que o maior sonho do nosso casal teve que ser interrompido. Infelizmente, Adriane está com um problema de saúde. Logo, logo, vai estar bem. O amor sempre vence barreiras e o caminho de Deus sempre é o mais estreito. Não era da vontade de Deus que eles fossem nesse momento. Mais importante que nosso príncipe está recebendo todos os cuidados da produção da Record, que é uma emissora muito comprometida com o bem-estar de todos os participantes. Em primeiro lugar, a saúde. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho e amor. Logo, logo, eles estarão de volta pra dar notícias. Que o programa seja de muito amor e paz. E o casal novo na disputa, com a desistência de Adriana Pombom e do Adrien Cunha, que deixaram aí por causa dessa questão, é a ginasta olímpica Daniele Hipólito e o dançarino Fábio Castro. Eles estão juntos desde 2015 e foram escalados pra substituir o casal no reality que estreia domingo. E, minha gente, a dona Record precisou investir pesado. Mais de um milhão de reais foram utilizados apenas em caixas. Pois é, cada casal vai receber 80 mil reais. Mas, se tratando de Record, a gente sabe que não é tudo de uma vez só, né? Que a dona Record, eles sempre o quê? Eles parcelam. É o caixê parcelado. É assim, ó, em suaves prestações. Eles vão receber 20 numa hora, 20 e pouco na outra e tudo mais. E as regras é igual na fazenda. Foi expulso ou desistiu? Perdeu a grana. Independente de ser eliminado na primeira semana ou permanecer confinado durante os três meses, o Notícias da TV obteve uma cópia do contrato de um dos casais confinados do reality show e analisou todos os itens das mais de 35 páginas do documento, que compõe uma série de exigências pra que eles tenham acesso ao valor acordado. Antes de entrarem no pré-confinamento do reality show, uma medida obrigatória pra assegurar que todos estejam livres de covid e que todos receberam parte desse valor que será dividido em três parcelas. Em 20 de abril, eles levaram 30 mil reais. A segunda parcela, no valor de 25 mil, será paga no dia 20 de maio. E a última, também no valor de 25, entrará na conta de um dos participantes somente no dia 30 de julho. Como eu disse, se eles desistirem ou forem expulsos, os participantes vão ter que devolver toda a quantia que lhes foi paga até o momento de sua saída do reality show. Além dos 80 mil, eles ainda poderão faturar muito mais ao longo do jogo, mesmo que não saiam vitoriosos. A cada inserção de merchan, será paga a quantia de 2 mil a cada casal. E até o momento, o Power Couple tem a rede varejista Riachuelo e a Bits, carteira digital do Banco Bradesco, como clientes fixos, que compraram cotas de patrocínio. Bom, como eu te contei, vai acontecer mais ou menos como a Fazenda, né? Vai ser lá em Tapsirica da Serra, vai ter Pay Plus, né? 24 horas, tipo 24, mas até a 1 da manhã. Nos quartos, a câmera desliga a 1 hora da manhã. Eles receberam um cachê alto de 80 mil reais, pago parcelado e ainda vão ganhar 2 mil reais pra cada merchan que aparecer por lá. Babado, né? Bom, você tá ansioso pelo Power Couple? Você sabe que aqui no Já Contei vai acompanhar todos os detalhes do que vai rolar por lá, tá? Segura tudo e eu vou te contar todas as fofocas que você precisa saber, mas tem lançamento na Jornalgate Store. As novas camisetas chegaram. É fofoca e organizada, babado e pipoca. E isso não é tudo, gente. Tem essa aqui escrita, fofoca. E essa descrição aqui de baixo fui eu mesma que escrevi. E ela diz o quê? Babado ou treto organizada em ordem cronológica, tintim por tintim, que é referente ao Já Contei por de Nogueira. Exemplo, aqui a fofoca é organizada. A blusa pega pipoca porque tá babado, continua lá no site. E pra essa novidade a gente vai ter uma promoção. Comprando três camisetas ou mais, você ganha 20% de desconto nas camisetas. Babado, né? Pode ser todas iguais, todas diferentes, tamanhos diferentes. Três camisetas diversas da coleção. Pega pipoca porque tá babado. Essa daqui ou essa daqui da fofoca organizada. Três ou mais, 20% de desconto. É pra você ter o kit completo. Corre pro site porque tá babado. O link tá aqui na descrição. Não esquece, elas são unissex do PP ao XGGX. Eu, de Nogueira, visto a N. Pega pipoca porque tá babado. O link tá aqui na descrição. O BBB21 acabou. Juliette foi a grande vencedora. Mas uma coisa chamou a atenção nas redes sociais. Só Poca e Lucas Penteado desejaram felicidades. Parabenizaram a Juliette de forma pública nas redes sociais. Os outros participantes não fizeram isso. Nem mesmo o Viih Tube. Que é? Queria ser muito amiga de Juliette aqui fora. Babado, né? Bom, também estavam rolando boatos aí do que Rodolfo e a Sarah tinham ficado. E isso não é verdade. Os dois negaram. Sarah e Rodolfo não ficaram, segundo eles. Mas se você acha que a treta acabou, a treta não acabou. Por quê? A Juliette participou do TBT BBB, que é exibido no canal do Multishow, né? Aqui no YouTube. E ela falou um pouco sobre a relação do G3. O que ela espera que vai acontecer com o G3. Se ela pretende se reaproximar da Sarah, do Gil e esse tipo de coisa. Em uma outra oportunidade, ela já disse que pretende levar pra vida o Gil e a Camila como amigos. Não mencionou a Sarah. E isso, claro, depois de tudo que aconteceu com as duas dentro do confinamento. A Juliette deixou muito claro que ainda ficou muito chateada com o que aconteceu lá. Que ela ainda tem muito medo de se envolver com a Sarah. Que ela não conseguiu ver tudo ainda. Mas que ainda tem muito receio dessa amizade. E que ela se aproximou da Sarah por causa da amizade com o Gil. Saca só. A história da Juliette com o G3 foi o seguinte. Ela tava participando aí do TBT do BBB. E aí ela disse. Não vi muita coisa e não sei como explicar a reação deles. Mas na minha perspectiva, o Gil e a Sarah tinham uma parceria e lealdade antes de mim. Eu cheguei ali porque tava sozinha. Fiz amizade com o Gil e a Sarah veio junto. Era divertido porque a gente se curtia nas festas. Nos dávamos muito bem, brincavamos. Mas tinham coisas que a gente não concordava. Eu tentava dar um toque ali, outro aqui. Eles não gostavam. A Sarah ainda mais. E o Gil ainda escutava. Isso foi começando a rachar. Foi quando eu fui tendo outras afinidades. Aí eles não gostaram também. Enfim, acabou o diálogo e felizes pra sempre. Nós nos separamos. Ela ainda foi questionada se é possível que o G3 ganhe uma nova chance fora do BBB. E ela disse que tem que ter cautela. E confessou que tem a intenção de ver tudo que rolou na casa antes de tomar uma decisão. Eu não vi nada. Só vi meme e brincadeira. Fui informada de poucas coisas. Eu converso com ela normal. Acho ela uma pessoa boa. Gosto. Mas de ser um trio, ainda preciso ver tudo direitinho. Porque eu não sei. Eu tenho muito medo. Eu me questionei tanto ali dentro. Achei tanto que eu estava errada. Que agora eu estou tentando dar uma freada na minha emoção. Pois é, mas isso não é tudo. Porque tem fofoca do Fiuk também. Desde que ele saiu da casa, parece que ele incorporou o lado sedutor do pai Fábio Júnior. Agora o ex-BBB troca olhares pelos corredores. E tem feito sucesso com as meninas. Ontem, nos bastidores do Mais Você, pediu até telefone de algumas delas. Já Camila De Lucas não repetiu a simpatia do cantor. Ela não quis posar para fotos nem nos bastidores do programa, alegando cansaço. Confinados no hotel dois dias antes, os participantes capricharam nos figurinos para o final do programa. Mas só foram avisados pela produção que não iam participar em cima da hora. E a insatisfação foi generalizada. Por lá, nem todos estavam no clima de harmonia. Rodolfo, por exemplo, não quis papo com João. Carol Conká também evitou o contato com os colegas de confinamento. Com a exceção da Lumena. Após deixar o BBB 21, a Pocah fez uma limpeza nas suas redes sociais. E deixou de seguir vários amigos e conhecidos que a criticaram ou falaram mal dela fora da casa. No bate-papo BBB, a eliminação que rolou depois da final do reality show. Ela disse que a possibilidade de voltar a seguir essas pessoas sempre existe. Fiquei bem triste. Não esperava. Não sei se foi surfando no hype de outras pessoas. Mas é muito triste quando a gente tem um carinho muito grande por algumas pessoas. Eu jamais me prestaria isso. Eu não faria igual. Ao longo do programa, ela saliu a vários participantes polêmicos. Passou boa parte do tempo tirando cochilos. E chegou ao tom sonhado top 5. Na entrevista, ela também disse que não soltaria a mão de um amigo mesmo no auge do seu cancelamento. Nem que eu não me pronunciasse. Ia depender muito da minha cabeça no momento. Mas eu sou o tipo da amiga que teve amigos no auge do cancelamento e não soltei a mão. Posso não concordar, mas não deixo de ser amiga. Eu não fujo da raia. Se eu sentir verdade, eu volto a seguir. Não tem problema nenhum com isso. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu vejo vocês a qualquer momento com mais novidades do que tá rolando na internet. Se inscreva, deixa o seu like. Ele é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.